Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma ferramenta muito legal e que tem me ajudado muito na minha mudança de hábitos nesse novo ano. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o rastreador de hábitos. Você já ouviu falar sobre o que é isso? Eu sei que muita gente não tem o costume de utilizar o rastreador de hábitos, mas se esse não é um hábito seu, não se preocupe que ao decorrer desse vídeo eu vou te explicar passo a passo de como usar essa ferramenta e não só de explicar, como eu também vou disponibilizar um template gratuito que eu desenvolvi com o meu esposo, que ficou muito linda e tenho certeza que vocês vão amar usar. Mas se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Ana, tenho 24 anos e só pra contextualizar um pouquinho vocês, desde o ano passado eu tenho tentado passar por uma mudança aí de rotina, de hábitos, tentado ter uma vida mais saudável e uma ferramenta que me ajudou muito nesse processo foi o rastreador de hábitos. E por isso que eu decidi compartilhar com vocês essa ferramenta, porque eu tenho certeza que assim como ela é muito útil pra mim, também pode ser muito útil aí pra você, se você tá desejando aí criar novos hábitos e muitas vezes não consegue se manter constante nos seus hábitos, você determina metas aí pra sua vida e desiste no meio do processo. O rastreador de hábitos com certeza pode ajudar vocês, porque ele ajuda aí nessa questão da constância, de desenvolvendo aos poucos aí esses novos hábitos e isso ajuda muito a gente a longo prazo e a manter esses hábitos com a gente, a não desistir no meio do caminho e por isso eu quero compartilhar com vocês hoje essa ferramenta. E agora, sem delongas, vou aprestar pra vocês. Esse daqui é o template que eu desenvolvi com o meu esposo, aqui ele já tá impresso, eu vou disponibilizar pra vocês também aí no link abaixo do vídeo. Então se você quer imprimir também, quer ter ele assim bonitinho e impresso pra vocês utilizarem, vocês também vão poder. Mas o que é rastreador de hábitos? Rastreador de hábitos não necessariamente é essa folhinha aqui que eu tô, você pode desenvolver ele, seja com papel e um lápis rapidinho, você pode desenvolver também no seu celular, tablet, notebook, onde for mais prático pra você. Eu amo papelaria, amo coisas impressas, amo poder pegar o meu papelzinho ali e fazer minhas anotações, então por isso eu desenvolvi aqui essa versão no papel pra impressão. Mas caso você goste mais das tecnologias, goste mais aí de anotar tudo no seu celular, não tem problema, você pode fazer também no seu celular. Inclusive, se vocês aí tiverem interesse depois de uma versão aí pro computador, pro celular, seja no Notion, seja, enfim, em alguma ferramenta, se você tem interesse, faz aqui um comentário, me conta, porque eu posso também pensar numa possibilidade de trazer um novo template aí, quem sabe online, se vocês gostarem dessa ideia. Mas enquanto isso, vou explicar pra vocês aqui o que é o rastreador de hábitos, né? Então, rastreador de hábitos nada mais é do que um local onde você vai escrever todos os hábitos que você deseja aí começar a adotar na sua rotina e você também vai escrever as datas. Você pode escolher ou por semana, ou você pode escolher mensalmente. No caso desse aqui, eu fiz um rastreador mensal, pra não ter que imprimir vários papéis, né, aí todo mês. Então, eu fiz um já mensal, a qual você vai poder anotar e rastrear os seus hábitos ao longo de todo mês. Mas, como eu disse, você pode fazer também por semana, pra você poder analisar aí qual semana você tá melhor, qual não tá. E o rastreador, basicamente, é isso. É um local onde você vai ter todos os seus hábitos, se você vai conseguir ver a sua constância ao longo do mês, ao longo da semana. Você vai conseguir analisar, ao final desse período que você colocou, se você se manteve constante ou não com esses hábitos. E por que ele é tão bom, né? Se você é como eu e gosta de visualizar, assim, os seus resultados, isso ajuda muito a gente ver o que a gente tá sendo constante ou não. Às vezes, quando a gente não anota, né, não tem isso, assim, tão visível pra gente, e a gente não consegue saber onde é que a gente tá falhando, onde é que a gente precisa melhorar. E o rastreador de hábitos, ele vai nos ajudar nisso. Vai nos ajudar na nossa constância, a analisar os nossos resultados, a ver onde a gente tá bem e pode continuar, ver também onde a gente precisa melhorar. Mas antes de botar na prática aí como funciona o rastreador de hábitos, eu queria dar uma dica pra vocês que me ajudou muito durante esse processo, e é sobre as nossas metas, sobre os nossos hábitos que a gente deseja criar. Então, muitas vezes a gente coloca metas muito grandes e a gente se frustra porque a gente não consegue ali alcançar o nosso objetivo e aí a gente acaba desistindo no meio do caminho porque é uma meta muito difícil e a gente não tinha esse hábito. Então, qual é a minha dica? Comece pelo básico. Isso mesmo. Então, se sua meta final é beber, por exemplo, dois litros de água e você não tem o hábito de beber essa quantidade de água sempre, o que é que eu indico e como é que eu fiz pra poder começar esses meus hábitos? Eu comecei com metas simples. Exemplo, se minha meta era conseguir beber dois litros de água, eu comecei bebendo um litro de água durante um período de tempo até eu me acostumar, me adaptar, até aquilo ali virar um hábito na minha rotina e eu poder aumentar. Então, eu indico a vocês, se vocês comecem pelo básico, se sua meta ali é os seus dois litros de água, como no exemplo, começa pelo pouquinho, começa com um litro, começa com um litro e meio e aí passa um período, passa um mês, passa quinze dias aí fazendo. Quando você já estiver bem adaptado ali àquela meta, aí você pode aumentar até alcançar o seu resultado desejado. Então, pra começar aí, vai pensando nos hábitos aí que vocês desejam fazer, nos hábitos que vocês desejam alcançar, mas lembrem sempre de começar pelo simples. Isso é muito importante e ajuda muito a gente a não desistir no meio do processo. Então, é isso. Agora, vamos pra prática. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. É algo bem simples, bem prático, intuitivo. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Agora, com o rastreador de hábitos em mãos, vou apresentar pra vocês como é que funciona essa ferramenta. É bem simples, bem prático e intuitivo. Tenho certeza que vocês vão aprender muito rápido. Mas vou apresentar aqui em partes pra vocês. Nesse local, ficam os meses. Então, quando você iniciar aí seus hábitos, você vai anotar em qual mês você está. Aqui, no cantinho, fica a lista de hábitos. Então, aqui você vai anotar quais hábitos você quer iniciar. Aqui tem 10 linhas, mas você não precisa necessariamente começar 10 hábitos de uma vez. Eu indico até que você comece com menos. E quando você já estiver aí adaptado a esses hábitos, você pode aí aumentar a sua listinha. E aqui ao lado fica a parte de dias do mês. E aí, você vai anotar até o dia do mês que finalizar ali o mês, tá certo? Eu também adicionei aqui nesse rastreador de hábitos, essa parte do humor. E como é que funciona isso aqui? É pra você ver ao longo do mês como é que anda o seu humor, pra você se analisar, ver onde é que você tá precisando melhorar. Vai funcionar assim. Aqui é onde você vai colocar a legenda do seu humor. Você vai poder fazer aqui com cores, você pode fazer com iniciais, você pode fazer com carinhas. E ao longo do mês, você vai preenchendo nessa bolinha aqui como ficou o seu humor ao longo do mês. E ao final de cada mês, você vai poder fazer aqui uma parte de reflexão. Tem a parte aqui, reflexões do mês. E aí, você vai poder anotar quais foram suas evoluções, o que é que você pode melhorar no próximo mês. Basicamente é isso. O rastreador de hábitos é algo bem simples mesmo, bem intuitivo. Mas pra que vocês possam visualizar melhor, eu vou preencher com vocês aqui como se fosse o meu rastreador de hábitos. Mas, saibam que vocês podem usar da maneira como vocês quiserem. Vocês podem aí usar a criatividade, preencher como vocês acharem mais legal, mais bonito. Enfim, eu preencho de uma forma bem simples, mas fica a critério de cada um. Eu vou preencher aqui com vocês, pra que vocês vejam mais ou menos como funciona. Tá certo? Então, eu vou começar aqui com uma canetinha simples. Eu estou aqui no mês de abril. Então, eu circulo aqui o mês. Você pode pintar, enfim, fazer como quiser. Então, no mês de abril, vou anotar aqui alguns dos meus hábitos. Um hábito que eu tenho sempre é tentar acordar mais cedo. Então, esse hábito daqui é algo muito amplo, né? Mas, pra mim, funciona muito. Só de eu acordar ali, pelo menos, meia hora antes do que eu acordo normalmente, já me ajuda muito na minha rotina. O segundo hábito que eu adotei, que fez total diferença, é uma hora sem distrações, assim que eu acordo. Ou seja, assim que eu acordo, eu não acordo e pego no celular ali e fico mexendo, porque isso me atrapalha muito e me atrapalha de fazer muitas coisas que eu precisaria fazer naquele momento. Então, como eu faço? Nessa uma hora sem distrações, eu faço outras coisas. Eu vou ler, eu vou lavar ali os pratos, eu vou organizando a casa. Nessa uma hora também, eu não começo já trabalhando. Ou seja, eu acordo um pouco mais cedo, já pra que eu possa ter esse tempinho com calma, em paz, ter o meu momento. Eu amo isso. Então, esse hábito fez total diferença pra mim. Outros hábitos também é beber dois litros de água por dia. Esse hábito aqui, como eu já disse a vocês, eu não iniciei bebendo dois litros de água. Eu iniciei bebendo um litro. Ou seja, eu comecei com pouco, comecei com básico. E quando foram passando os dias que eu vi que tava ficando algo comum pra mim, que já tava fácil. Então, eu fui aumentando até que eu consegui chegar nos dois litros. O quarto hábito é fazer exercícios. Esse também é um hábito que fez muita diferença na minha vida. Fazer exercício todos os dias. Eu não faço apenas no final de semana. Mas mesmo assim, eu boto como hábito que eu posso ver ali os dias que eu tô indo, a quantidade de vezes no mês que eu tô fazendo exercícios. Enfim, aqui você pode preencher com inúmeras coisas aí, com inúmeros hábitos que você deseja iniciar. Mas lembre sempre de iniciar com uma meta pequena, pra que você não se frustre no processo, pra que você aí não desista no meio do caminho, tá certo? Eu vou botar aqui só esses quatro, porque vocês já entenderam mais ou menos como funciona. Essa parte aqui do humor, como é que vocês podem fazer? Vocês podem determinar aqui, por iniciais, exemplo, é de estressada. A, de alegre. Se você não quiser fazer com inicial, você pode fazer também por cores. Exemplo, se eu preencher com a cor vermelha, eu tô estressada. Se eu preencher com a cor azul, eu tô alegre. Enfim, vocês podem ser bem criativos nisso aqui. Vocês podem também utilizar carinhas. Carinhas, exemplo, você faz aqui carinha sorrindo, de alegre, uma carinha triste, uma carinha brava. Ignorem aqui meus desenhos, eu não sou muito aí das artes bonitas, nem da letra bonita, mas vocês estão entendendo, né? Então, quando você determinar aqui como vai ser a legenda, você vai preencher o mês de acordo com isso. Exemplo, se você escolheu usar a carinha, e aí no dia 1 eu tô alegre. Então, eu vou botar aqui, feliz. Se você escolheu as cores, eu posso botar aqui, ó, no dia 2, tô feliz. Se você escolheu as iniciais, você pode botar aqui, ó, rasinho, de alegre. E aí, você vai preenchendo como você quiser. Você pode também botar inicial e botar colorido, você pode fazer a carinha e pintar também, fica a seu critério. E aqui, da mesma forma, você pode botar como você preferir. Eu sou do básico mesmo, como é que eu faço? Ou eu pinto, exemplo, se eu fiz esse hábito, se hoje, no dia 1, eu acordei mais cedo, então eu posso pintar. Como eu posso fazer também? Eu posso apenas dar um checkzinho. Eu posso passar aqui, ó, com marca-texto, que borrou tudo. Eu posso, enfim, fazer formatos diferentes, um coração, o que eu preferir. E aí, vocês vão preenchendo ao longo do mês. Você pode também fazer por cores, exemplo, no acordar mais cedo, você pinta de azul, todos. Então, no dia 2, eu acordei mais cedo. Eu vou lá e pinto de azul. No dia 3, eu não consegui. Então, eu deixei em branco. Mas aí, no dia 4, eu consegui. Eu vou pintar novamente. E assim, você pode dar continuidade. Exemplo, se você usar as cores, no primeiro hábito, você pode colocar uma cor. No segundo hábito, você já botou outra cor, pra você poder visualizar melhor. Então, aí, você pinta. Os dias que você fez, você vai lá e vai preenchendo. O interessante é que, ao final de cada dia, você preenche todos os hábitos que você fez. Pra que você não esqueça, né? E ao final do mês, você possa analisar como estão aí os seus hábitos. E aí, depois que o mês finalizar, você vai analisar quais foram suas evoluções. Exemplo, se você foi bem aí em passar uma hora sem distrações, você pode anotar aqui sua evolução. Uma hora sem distrações. E aí, você pode ou manter esse hábito, ou então, até evoluir ele. Exemplo, se você passa uma hora sem distrações pela manhã, isso lhe faz muito bem. Você pode também, antes de dormir, começar a passar uma hora sem distrações. E por aí vai. Exemplo, se eu colocar aqui beber dois litros de água e foi uma evolução minha, eu consegui ir bem, eu vou analisar se eu devo continuar esse hábito assim como ele tá, ou se eu posso evoluir também ele, fica a critério de cada um. O que eu indico pra vocês é que, inicialmente, vocês coloquem metas de onde vocês querem chegar. E aí, vocês começam com hábitos pequenos, vão iniciando até chegar na meta. Quando vocês chegarem lá, vocês podem permanecer nela e fazer disso um hábito, ou vocês podem também até evoluir e conseguirem ir além do que vocês estavam esperando. E aqui, o que eu posso melhorar no próximo mês, exemplo, eu vi que esse mês eu não fiz muito exercício. Então, vou botar aqui, fazer exercício. E aí, eu posso colocar aqui o motivo que me fez não fazer tanto exercício, como eu posso melhorar isso. Enfim, como eu posso fazer disso, de fato, um hábito. E aí, fica a critério de vocês, o que vocês vão anotar aqui, vocês podem ficar bem livres. Posso botar aqui, eu não fiz exercícios porque eu não consegui acordar cedo. E porque eu não consegui acordar cedo, isso me atrapalhou. Então, eu preciso, primeiramente, ter um hábito de acordar um pouco mais cedo, porque isso me ajuda. Então, a gente vai vendo ali o que é que tem atrapalhado os nossos hábitos. A gente vai conseguir ali visualizar ao longo do mês, como é que a gente tá indo, se a gente tá conseguindo ali chegar nas nossas metas. E aí, ao final do mês, vai ter algo aqui bem legal, bem visual. Você vai conseguir aqui, ao final do mês, se analisar. E por isso, essa ferramenta é tão, tão prática, tão boa. Eu gosto muito. Espero também aí que vocês coloquem em prática. É bem simples mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais de perto, pra vocês verem como eu botei. Tá vendo aqui? Vocês podem preencher da forma como vocês preferirem. Façam aí, sejam criativos. Depois me mostrem aí como vocês estão preenchendo o rastreador de hábitos de vocês. Rastreador de hábitos apresentado aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero ver vocês aí também utilizando esse template aí que eu fiz com muito carinho pra vocês. Me mostrem aí como é que vocês vão preencher o de vocês. Sejam muito criativos. Espero que essa ferramenta ajude aí você a criar novos hábitos, a ter uma rotina aí mais saudável. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Tá certo? Um cheiro pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!